Boa tarde pessoal, sou Aguinaldo Farias e hoje irei mostrar a vocês as ruínas de bom sucesso uma igreja no meio da mata atlântica criada fundada em 1800 pela ordem dos padres carmelitas no meio da mata uma igreja construída como vocês vão poder ver agora o 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 pedra toda construída na pedra isso aqui é o fundo da igreja uma mata atlâmpica isso aqui pessoal é a mata atlâmpica vamos entrar aqui pessoal isso aqui é algo inédito para vocês aqui no canal do Agnaldo Farias pessoal pessoal vem aqui deixa suas mensagens que não é nada legal não tem mais o teto caiu a muito tempo aqui deveria ficar um santo deveria ser nossa senhora do bom sucesso e aqui tem uma outra ala acho que aqui é o vão central da igreja e pessoal sendo mostrado aqui para vocês com detalhe isso aqui isso aqui eu acho que onde era o púlpito onde ficava o padre o 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 saia a junção da arquitetura e a natureza uma árvore segurando as ruínas o 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 olha aí pessoal lá na frente lucena show de bola peça o 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